Like, se inscreve as nobres e simbora, mano. Vamos ver aqui novo videozinho do LBK. Mano, sem brincadeira, o LBK é um dos canais assim, mano, que lançou vídeo. Eu tenho que trazer, mano. Cara, que musicões bons que esse cara faz. Puta que pariu, velho. Vamos ver aqui, Agony. Golden Freddy do FNAF. Se não me falha a memória, esse é o animatronic que tem duas almas dentro dele, né? Se eu não tô louco, é isso aqui. Simbora. Não é normalmente muita coisa, não. Principalmente o Golden Freddy. Lançou um desse mesmo personagem, acho que do Shine, mano. Eu tenho que ver. Eu vim aqui pra te buscar Por que carna não sou Pai, tu é o fator Vianças inocentes, classas e matou Onde estou de volta Se ser real, eu quero entrar Caralho! Que diferente! Gente! Nossa! Nossa! Nossa, que foda! Eu esqueci, mano! É eu! Da sua mente, foda! Moleque! É isso aí! O que é isso? O que é isso? Música Moleque Mano, na moral Foda, não vou ser aquele cara aqui Que vai falar que é a melhor dele, porque não é Eu prefiro a do Springtrap Mas mano, foi uma musicona foda, tá? Presta isso aqui, Dom 8 Não conheço personagem, e mesmo assim Curti pra caralho, foda demais, mano Foda demais, mano, sério, a partir de agora Não perderei uma música do LBK, mano Não perderei uma, o cara só lança bagulho bom Que porra foi essa? Aquela partezinha ali do meio pro final Delicinha, filho, delicinha Que bagulho bom, velho, e sinceramente De todos os animatórios que tem, acho que ele E tipo, se pá, Puppet, tá ligado? Eu não lembro quase nada, mano A minha memória sobre aquele vídeo imenso do Corey que eu vi Ficou, tá ligado? Ficou lá, mano Eu não lembro de porra nenhuma Tô fudido, meu povo Deixa o like se curtiu, e até a próxima Tchau, véi Tchau, véi